Oi gente mais um vídeo no ar aqui siga no Igor falando o nosso tema de hoje é surpresa dos destinos para sua vida o que que o destino está trazendo para sua vida você vai mentalizar tudo aquilo que você quer e vamos ver o que o destino vai trazer para você mentaliza pensa traz para cá toda a sua energia lembrando que é uma tiragem para várias energias então adapte a sua situação adapte ao seu momento de vida tá bom quero lembrar vocês que é uma tiragem generalizada também tá e se você quiser uma consulta apenas com a sua energia o nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá bom e temos também uma promoção a onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp é esse aqui que está na tela do vídeo e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos ver o que que o destino te revela o que vem para os seus caminhos nos próximos dias traz para cá sua energia mentaliza tudo aquilo que você deseja e vamos ver aqui o que que o destino manda te dizer o baralho cigano revela para você hoje quem que quem quer participar da corrente de Ganesha coloque eu quero nos comentários tá e você vai participar da nossa corrente de oração para Ganesha para Ganesha trazer prosperidade trazer amor trazer felicidade para sua vida e basta você colocar nos comentários eu quero tá bom e vamos ver aqui o que o destino manda te dizer hoje nesse exato momento aqui tá bom para você que escolheu o cristal da cor rosa e mentaliza tudo aquilo que você quer e vamos desvendar aqui o nosso baralho cigano tá bom se você está aqui não é por acaso universo tem sim uma mensagem para você vamos lá para você que escolheu o cristal da cor rosa o que o destino quer dizer iniciamos aqui com a chave o destino quer dizer que os seus caminhos estão abertos tá para você realizar o que você tanto deseja chegou o momento de você colher aquilo que você plantou muitos de vocês estão esperando algum tipo de resposta relacionado ao emprego ou relacionado a uma pessoa também primeiro vou falar da área financeira aqui fala que essa resposta que você tanto quer pode ser de um emprego ou de uma prova que você fez tá é um chamado que você está esperando e isso já está preste a acontecer acontecer então aqui a espiritualidade manda você ficar esperta ou esperto não deixe de se preparar para esse momento porque você vai ter a estabilidade que você tanto quer tá você está no caminho certo para alcançar os seus objetivos eu vejo aí o momento de você dar início algum tipo de plano que você vem querendo que você vem desejando está bem próximo de você realizar concretizar esse plano que você tanto quer seus caminhos estão abertos para alcançar um novo emprego um novo tipo de trabalho aonde vai te trazer uma base sólida tá eu vejo aqui aberturas de caminhos estão falando aqui no meu meu ouvido eu tenho que dizer também para você está esperando algum tipo de benefício ou uma aposentadoria também significa que está próximo a sair aquela resposta tá de um processo jurídico também está próximo a sair pare de botar barreiras no seu caminho vigie os seus pensamentos o universo aqui fala para você deixar de você deixar de teimosia deixar de energia ruim pare com essa mania de realmente fechar os seus caminhos com seus pensamentos isso faz com que você carregue o mundo nas costas por isso que as coisas não dão certo para você porque você coloca sempre algum tipo de obstáculo nos seus caminhos tá chegou o seu momento de ter e prosperidade chegou o seu momento de ter fartura seus caminhos estão abertos então pare com a mania de botar empecilhos no seu caminho é o recado do universo para você é uma energia que está no seu destino que está chegando para trazer melhorias na sua vida desde que você mude a forma que você pensa está sendo falado aqui para você você ver você terá mais de uma porta aberta mais de um caminho a ser seguido tá você vai poder escolher vários caminhos para você ganhar dinheiro e você a maioria deles você o caminho benéfico você coisas boas pare de botar obstáculo no seu caminho você vai ter uma conversa franca com alguém e essa conversa vai trazer uma estabilidade para você vai trazer sorte muitos de vocês algum tipo de entrevista é algum tipo de reunião que vai valer muito a pena e aqui pede para você não ter medo tá entre forte entre com coragem tome uma decisão vá positivo ou positiva para você não ter desgaste para você conseguir sim isso que é seu por direito em outras palavras o baralho cigano está te respondendo aqui vigia os seus pensamentos a única coisa que pode fechar os seus caminhos são seus pensamentos é a energia do destino está trazendo para você o universo está revelando para você através do baralho cigano tá bom isso é na área financeira na área amorosa vem aí momentos favorável na hora amorosa para você ter um recomeço com quem você quer isso é para você que está separado ou separado de alguém essa pessoa já está vigiando você está começando a se aproximar pelos cantinho está essa pessoa vai começar você vai começar a ter mais notícia dessa pessoa você vai começar a sentir mais energia dessa pessoa tá porque porque essa pessoa tem a pretensão de chegar até você novamente essa pessoa tem a pretensão de ter envolvimento com você novamente e vai chegar comendo pelas belas pelas beiradas para poder ter isso esse ser humano vem conversar com você vem te comunicar alguma coisa e para ver se você vai ter pena se você vai ter algum tipo de mão amiga para poder ajudar esse ser humano aí eu vejo sorte na sua vida amorosa com essa pessoa ou com outra mas é lógico que você vai ter oportunidade de escolher só que muitos de vocês não conseguem seguir a vida adiante porque fica preso ou presa ao passado e para muitos de vocês sinceramente a energia que fala aqui é que energia do passado não vai te levar a lugar nenhum mas como o destino está falando para você aqui você quer você vai ter muitos de vocês já era para estar vibrando uma energia nova era para estar com um novo amor aí e as mil maravilhas porém ficam preso ao amor do passado por isso que a sua vida realmente não consegue ir adiante tá enfim faça o que você quiser da sua vida e você vai colher bons frutos tá bom e para você que está conhecendo alguém essa pessoa também está cheio de interesse em você tem desejo você e vejo envolvimento logo logo para vocês porém essa pessoa está passando por algum tipo de problema e não vai querer realmente ter nada com ninguém no momento sério no momento todo mas não tem nada que impossibilita essa pessoa de futuramente tem um relacionamento com você tá só que no momento não espere nada sério com essa pessoa que você está conhecendo essa pessoa vai te cozinhar um pouquinho vai bem devagar porque essa pessoa entende que não é o momento de ter nada sério com ninguém o baralho cigano trouxe para você essa revelação se você aceita coloque nos comentários o que você achou revelação do cristal rosa lembrando que é uma tiragem para várias energias adapte o sua situação o seu caso tá bom lembrando também que é uma tiragem generalizada ok bom se não combinou com a sua energia você pode assistir qualquer outro motivo para que você possa ouvir aí o recado do universo para você o que o destino quer trazer para você para você ficar ciente né deixe o seu nome na corrente de oração para ganesha peça prosperidade peça vitórias peça bem de material peça o que você quiser para ganesha na área financeira principalmente ganesha ajuda muito basta você colocar o seu nome aí nos comentários ou suas iniciais você quer participar coloque aí eu quero participar eu quero prosperidade vou saber que você está ligado e você está ligado no canal e você quer participar pessoal tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 67 76 está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de de nove horas 18 horas de segunda a sábado tá bom e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais muita gente gostando aí das consultas eu só tenho agradecer vocês e temos também a consulta completa em pessoal 30 minutinhos via vídeo chamada ou gravação de áudio cristal amarelo o que o destino quer te mostrar o que o destino quer te dizer e vem mais vem mais pra cá vem vem com o cigano Igor vamos ver agora o que que o baralho cigano vai responder para você o que que o baralho cigano vai revelar para você e mentaliza traz para cá a sua energia se você está aqui não é por acaso hein gente aqui tem uma mensagem para você vamos ver aqui com o baralho cigano vamos ver aqui o que o destino quer te dizer mentaliza aí coloca a sua energia aqui vamos dar início a nossa tiragem do cristal amarelo para você deixa eu só levantar um pouquinho aqui para ficar melhor vamos lá e aí tá aí que beleza agora posso chegar um pouquinho mais para cima e tem gente que é tão fofoqueirinho que é minhas cartas né então vamos lá vamos lá pessoal você do cristal amarelo aqui o baralho cigano revela para você o seguinte e vem chegando para você inícios na sua vida aí tá chegando novas oportunidades para muitos de vocês vem novo amor aí o destino já está colocando para você aí o novo amor uma pessoa que vai te trazer alegria felicidade tá essa pessoa aqui chega na sua vida com o propósito de trazer para você uma cura uma cura de algum tipo de problema que você possa ter passado algum alguma alguma mágoa alguma coisa que faz você se machucar de verdade e agora chegou o momento de você colher essa prosperidade amorosa essa pessoa quando te conhecer ou para quem já está conhecendo essa pessoa essa pessoa vai realmente ficar encantado encantada por você de uma maneira que ninguém ficou até hoje e você também essa pessoa vem no seu caminho para ser o seu alicerce para ser aquela pessoa que vai pegar a sua mão e vai te ajudar a enfrentar todo e qualquer obstáculo é uma pessoa que chega demonstrando amor tá dependente da sua vida se você tem alguém se você não tem essa pessoa está projetada para entrar na sua vida nos próximos dias para algumas algumas pessoas você já até conheceu esse ser humano e logo logo você vai viver um período de estabilidade aqui gente o universo está manifestando uma relação amorosa uma relação séria na sua vida o momento aonde você nunca mais vai sofrer de amor por ninguém a não ser que você queira logicamente mas aqui tá dizendo que essa pessoa a pessoa vem para ser a pessoa que vai fazer a total diferença na sua vida amorosa tá é algo muito novo que você vai vivenciar é uma pessoa que vai fazer questão de conquistar você todos os dias é uma pessoa que vai fazer tudo diferente que você já possa ter passado na sua vida é o ser humano que chega mas chega realmente para abalar o seu mundo amoroso tá e aqui fala que você ou essa pessoa vai se arriscar de cara eu vou nem pensar duas vezes essa pessoa chega com uma novidade gente aqui não tem nada do passado não tá esse cristal amarelo é novo amor puro e muitos de vocês vão morar com essa pessoa em pouco tempo também tá até possibilidade de você viajar para algum lugar com essa pessoa para ir morar com ela ou com ele tá aqui fala que essa pessoa chega para abalar o seu mundo trazendo mais tudo uma estrutura um equilíbrio uma estabilidade uma pessoa que gosta de conversar uma pessoa que se comunica bem tá é uma pessoa equilibrada equilibrada financeiramente é uma pessoa que tem um bom trabalho ou é dono de empresas alguma coisa assim tá essa pessoa é equilibrada financeiramente tá mas é uma pessoa que dependente do dinheiro uma pessoa que vai sim te valorizar é uma pessoa que vem com algo novo para você e vai te trazer realmente quer ver pessoal presta atenção você vai até agradecer por não ter dado certo com falecido ou com a falecida porque essa pessoa vai te completar tanto que vai falar nossa me livrei é gostar né tão rindo né exatamente essa pessoa que chega para abalar o seu mundo tá é uma pessoa que vocês vão frequentar os mesmos lugares tá essa pessoa aqui é uma pessoa espiritualizada tá tá e vejo você também se tornando mais espiritualizado lá dessa pessoa uma pessoa bem gosta de passear uma pessoa que gosta de ficar na dele ou na dela mas gosta de passear não gosta de tumulto mas é uma pessoa que gosta de passear gosta das coisas boas e é uma pessoa que vai sim te encantar bastante nossa muito forte essa tiragem do cristal amarelo muitos de vocês já estão conhecendo esse ser humano aí tá bom em poucos dias eu tenho certeza que você vai voltar aqui no canal e vai deixar o seu comentário vale muito a pena você investir nesse relacionamento não tenha dúvida tá é o novo mas é o novo com uma estrutura é o novo como a base é o novo que vai fazer tudo diferente que você sempre quis aqui a espiritualidade só pede para você não ficar contando nada para ninguém aprende a guardar essa língua na boca é o que está sendo falado aqui e você vai viver esse amor porque poucas pessoas te estenderam a mão entendeu mas você tem uma coisa que pode falar da sua vida mesmo assim aqui pede para você não falar nada para ninguém é até mesmo porque a inveja é um problema né para ninguém cortar isso gente isso que eu acabei de relatar para vocês que o baralho cigano revelou para gente vai acontecer em pouco tempo tá muitas cartas positivas muitas cartas muitas cartas de novidade aqui e muitas cartas de amor muitas cartas de estrutura então desde já agar agradeça espiritualidade tá bom agradeça pratique a gratidão para que chegue até você com mais rapidez lembrando tá não combinou com você assista uma das outras duas opções coloque o seu nome na corrente de oração para ganheixa coloque os seus pedidos se você aceita a prosperidade o amor se você aceita o novo coloca nos comentários mas se você quer o velho também não tem importância coloque nos comentários eu quero velho não importa tá o que vale é que você atinge o seu objetivo cristal amarelo gente participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 67 76 tá fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixa o seu like muita gente assiste o vídeo nem todo mundo contribui se inscrevendo é uma pena mas enfim né o universo tá vendo aí vamos que vamos para mais uma super tiragem baralho cigano revela o que o destino te reserva vamos ver o universo vai trazer para você agora tudo aquilo que o destino te reserva cristal da cor vermelha o que vem para os seus caminhos aí mentaliza por favor e lembrando que é uma tiragem generalizada tá você não está aqui à toa agora você estava aí achou o canal você que já conhece o canal tá sempre aqui comigo e tem uma mensagem aqui para você pode acreditar olha nos comentários aí já tem gente voltando para vocês aí tem sempre alguém que coloca igor já voltou tá voltando é só ter fé entendeu pessoal cristal da cor vermelha vamos dar início a nossa tiragem baralho cigano revela o que o destino traz para você a carta do coração com a carta da aliança quando eu falo vocês não acreditam o destino tá trazendo relacionamento tá trazendo amor para você tá trazendo é um período na sua vida aonde você vai vivenciar o amor 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 familiar amor mesmo entre marido e mulher amor em família adapte a sua situação mas o que tá chegando na sua vida é um período de paz um período de amor um período de harmonia muito de vocês estava passando tá por por dificuldades por problemas familiares até mesmo problema de saúde a espiritualidade fala que está chegando uma energia aonde você vai ficar agora no período mais favorável aonde as boas notícias chegam e aqui tá muito claro para mim o seguinte tinha gente que tava com problema de saúde ou está está esperando algum tipo de resultado o resultado o resultado vai ser resultado bom tá vai ser resultado bom para você ver mensagens boas você vai sair dessa situação pode acreditar está sendo falado aqui tá pela espiritualidade isso foi só um susto para você aprender a se cuidar muitas pessoas também nessa tiragem aqui são pessoas teimosas não se cuidam e aqui é falado que nos próximos dias você vai viver uma oportunidade de conhecer alguém ou vai ficar com alguém que você conhece ou vai voltar para alguém tá que vai vir atrás de você nos próximos dias vai rolar isso vai acontecer isso nos seus caminhos porém a espiritualidade fala que a sua intuição já te avisou já deu sinais que algum tipo de situação não é para você mas mesmo assim muitos de vocês querem arriscar perfeito você pode arriscar para algumas pessoas vai dar bom vai dar certo para outras pessoas você vai se prejudicar de novo com alguém do passado tá essa pessoa não mudou não melhorou tá apenas está se fingindo de anjo aí mas não é isso não bom isso é para algumas pessoas tá pessoal por isso que tem que fazer consulta particular com a sua energia mas para outras pessoas já vale a pena você arriscar o importante tá que está sendo falado aqui é o seguinte sua vida amorosa vai dar uma mexidinha aí você vai começar a ficar mais atrativo mais atrativa e você vai ter quem você quer muitos de vocês que estão vendo esse vídeo estão saindo com homem casado com mulher casada você quer perfeito essa situação um pouco de risco a gente deixa feliz ótimo não estamos para julgar você vai ter essa pessoa de novo saiba o que você quer espiritualidade a te dar no demais aqui nas outras situações fala de melhoras na saúde fala aí que na sua vida as coisas vão começar a se encaixar as dificuldades as barreiras estão saindo do seu caminho aonde a partir de agora as coisas começam a se encaixar de uma forma melhor porque isso porque você está mais centrada você está mais centrado você está mais tranquilo passou aquele nervoso passou aquela cabeça agitada que você estava respirou ficou tranquilo ficou tranquilo você sempre vai sair vai achar saída para situações adversas entendeu e vem aí prosperidade para você tá vem aí o que você busca você vai conseguir quem tá falando para você espiritualidade você quer você sabe o que é que eu estou dizendo para você também nesse vídeo você quer esse negócio você vai ter tá na sua mente é uma coisa que você projeta uma coisa que você já está planejando vai fundo que vai dar certo tá essa foi a revelação do cristal vermelho cheio de mistério pessoal do cristal vermelho né deixa os seus comentários aí se combinou para você se não combinou pode falar não tem problema escolha uma outra cor agora só tem um cristal azul deixa o seu nome aqui na corrente para ganesha tá faça os seus pedidos você aceita prosperidade coloca nos comentários você permite que a prosperidade entre na sua vida prosperidade amorosa prosperidade financeira o que que você quer coloca nos comentários aí para que eu possa saber não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 2198-655-6776 está na tela do vídeo a resposta é dada todos os dias de 9 horas 18 horas de segunda a sábado tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais e aí o ciganos igor o destino está trazendo para você uma novidade vamos descobrir juntinhos aqui o baralho cigano responde para você o que o destino quer te dizer a carta do caixão a carta da lua a carta dos trevos a carta da torre a carta da carta o que que o destino está trazendo para você o que o universo vai revelar para você aqui pessoal aqui fala o seguinte tá tentaram colocar barreiras dificuldade nos seus caminhos mas quem te protege não dorme tá quando as coisas são para acontecer até o que vem para nos derrubar acaba nos ajudando né ou seja nos seus caminhos está vindo um período aí de muita sorte transformação tá crescimento notícia chegando para você rápido de alguém que você quer muito na área do amor primeira revelação a segunda revelação você está privado da sua liberdade tá a espiritualidade trazendo sorte você conseguindo seu alvará aqui tá gente a espiritualidade falando se você conhece se você está passando por isso de alguma forma alguém da sua família liberdade chegando aí tá outra situação você iniciando um relacionamento aonde a pessoa não está totalmente solteira ou solteira tá isso vai trazer um certo medo uma certo certo cuidado mas vai dar tudo certo certo você vai ter mensagem aí sobre essa situação e vocês vão sair a você que quer o momento com essa pessoa momento e para você preste atenção você que está esperando um trabalho ó início está de alguma oportunidade na sua vida que a espiritualidade está trazendo muitos de vocês à noite antes de dormir fica fazendo pedidos ô meu Deus eu quero emprego eu quero alguma coisa eu quero a espiritualidade te ajudando a conseguir um emprego e rápido algum amigo amigo espiritual ou amigo físico amigo ou amiga trazendo uma oportunidade para você ganhar dinheiro nos próximos dias sei que você tá gostando né de ouvir isso né a espiritualidade fala para você o seguinte muitos de vocês em até sete dias vão estar trabalhando acredita se você acredita coloque eu acredito nos comentários que eu vou saber que você é da tiragem do cristal azul em até sete dias você vai estar trabalhando para você que está esperando uma resposta em sete dias no amor uma pessoa que você quer você vai sair uma pessoa que você quer ter momentos você vai ter momentos só não fica falando para ninguém tá isso vai ocorrer rápido e para você que quem é um relacionamento sério essa pessoa chegando nos seus caminhos no próximo dia você já conhece a pessoa que vai ficar com você você já conhece aqui não tem novo amor não é alguém que você já conhece que vai virar uma relação tá uma amizade que vai virar uma relação você pode até estar conhecendo mas não é uma pessoa que vai chegar ainda para todas as energias aqui você já conhece a pessoa que você vai ter uma vida amorosa no mais é isso deixe o seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo mande para o seu amigo mande para aqueles grupos deixe o seu like e se inscreva no canal coloque o seu nome aqui na corrente de oração para ganesha se você quer prosperidade fala eu quero prosperidade amorosa se você quer prosperidade financeira eu quero prosperidade financeira só você colocar aí que a meganeixa vai te ajudar sete dias pessoas do cristal azul vão estar trabalhando a maioria das pessoas gratidão para todos um beijo abraço no coração fui